O Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de um homem de 49 anos pela tentativa de aborto e por um aborto provocado em uma jovem de 23 anos, a época do caso. O fato foi registrado em abril de 2023 na cidade de Inhapim. E a Gisele conta detalhes. E aí, Gisele, que história, hein? Nico, olha que história. De acordo com o que foi apurado pelo Ministério Público, este homem, ele é casado com a tia desta jovem de 23 anos. E de acordo com as investigações, este homem passou a oferecer carona para esta jovem, né? E durante este trajeto, eles acabaram tendo um relacionamento amoroso. E deste relacionamento amoroso, a moça acabou ficando grávida deste homem. Quando contou para ele que estava grávida, ele, de acordo com as investigações do Ministério Público, ofereceu para ela medicamentos abortivos em uma garrafa, né? E mais falando para ela que eram medicamentos para combater a gripe. Esta jovem tomou, mas acabou passando mal, foi hospitalizada. E quando ela foi hospitalizada, ela descobriu que estava grávida de gêmeos e que um dos fetos havia morrido, Nico. E também de acordo com o que foi apurado aí pelo Ministério Público, né? Este acusado, depois de descobrir que esta jovem estava grávida de gêmeos, ele teria passado, inclusive, a coagir novamente para que ela tomasse mais remédios. Passou a perseguir esta jovem. Este homem agora está sendo acusado aí pelo Ministério Público por aborto e tentativa de aborto. o aborto do feto, que morreu, e a tentativa do outro que sobreviveu. Nico, de acordo com o Código Penal, a pena de reclusão para o crime de aborto é de 3 a 10 anos a quem provocar este tipo de crime. Nico, volto com você. Os dobramentos, né? A gente vê estampado no rosto da repórter, né? Como é que a repórter sente lidando com um assunto tão milindroso como este, né? É um ato covarde, né?